E aí pessoal, bem-vindo ao canal do seu amigo GustaGames e hoje estamos de volta aqui com GTA 5 galera e vamos dar continuidade indo na missão aqui do chinês, vamos ver o que que vai rolar. Você não está aqui? Você não está aqui? Você não está aqui? Você não está aqui? Você está aqui? Chang. Especialidade. Vamos sair fora e falar em termos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Muito bem. Senhoras e senhores, eu acho que eu tenho provado que minha organização pode lidar com o peso. E eu acho que eu tenho provado que minha organização é um serviço de serviço. Em breve, é você e eu. Agora dê-me um pouco de isso, Max. Eu tenho medo de ir para um caminho diferente. O que? Nós queremos explorar outras oportunidades. Você é um maluco. Você é um maluco. Você é um maluco. Eu preciso que eu me deixe para você. Você é um maluco. Nossa senhora, o Sr. Chang's father, quer um algo mais grande. Nós queremos mudar a droga, talvez a arma. Isso é minha vida. Eu quero dizer, desde que eu era uma criança, eu pensava muito grande. Eu sempre quis ser uma droga de droga. E um... Weapons trader. Ok, então eu pedi-me. Vamos fazer isso acontecer. Eu estou muito desculpa. Você desculpa? Você desculpa desculpa? Você desculpa desculpa? Eu apenas me desculpa desculpa para você e você diz para mim que você desculpa. Quem você trabalha com? Quem? Eu não estou à liberdade de dizer... Oh, não, não, não. Você está à liberdade. De fato, eu diria que você é obrigada. Quem? 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 Os irmãos O'Neal. Os irmãos O'Neal? Os irmãos O'Neal? Você me desculpa? Não. Porque aqueles irmãos O'Neal... Eu ouço um pequeno Berti dizendo que eles têm um problema. Porque um deles tem que ser removido de um sangue do outro. Você desculpa! E desculpa! Porra! 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 Tão perto que eu poderia sentir isso! Vocês assaltos! Um pouco de sucesso! Um pouco de felicidade! Um pouco de felicidade! Um pouco de felicidade! Eu�! Eu vou te dar como não! O que euď! Rando você! Start writing those names on tombstones, cause I'm on the way to your lab and we're gonna see how much of a family meth business you got when I'm done! Oh, oh, you are going to die! Oh, my sweet Jesus! Damn! Caraca, I'm gonna have to kill everything! I just spoke to that maniac Trevor. He's coming! Get down to the meth lab to protect him! I hope he doesn't get through these idiots, but... We know they're idiots. Come on, let's go see them Chinese fellas! Oh, how many brothers you got, you inbred freaks! I don't know how I'm gonna do it, but I'll kill the lot of you and I'll torch your cookhouse! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! . Eu acho que morreu todos, né? Eu acho que morreu todos. Caraca, velho. Devia ter colocado o silenciador na pistola também, velho. Eu acho que morreu, velho. Eu acho que morreu. Eu acho que morreu, velho. Eu acho que morreu no clínico. O que é que você quer ir para casa? Desculpe-me. Você garoto estranho. Caraca, caraca. Eu não posso mover. Vamos! Caraca! Caraca, caraca. Vá se torcer. Caraca, caraca. Aperte ao ar, caraca! Veja! Veja! Veja o caminho! Esclarece-se, vilão, vilão! Não há nada! Você não é que isso quer ir lá. Eu acho que morreu hoje. Eu vou que estivesse fazendo o caminho. Não há nada! Mas eu vou ter alguém que estou fazendo. Não há nada! Ok, vamos subir então. Cara, aonde tem que ir? É só ir lá embaixo. Não tem mais nada aqui para me ver. Bom, para o nosso vídeo eu estou cheio. Cara, eu estou aqui. O que eu preciso fazer? Será que é lá em cima mesmo eu estou morgando? Não, velho. Eu estou aqui. 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 Ele não pode vir aqui! Stopa ele! Ah, porra! Ele está aqui! Não vire mais perto, ok? Você ganha! Você pode ter o contrato! Nós não temos a ambição, cara! Bem, olhe isso! Você pediu por isso, assustos! Hum, você sentiu isso! O que é isso? Estou saindo, assustos! Estou saindo, assustos desrespeitados! Obrigado, assustos! Já estou afastado! Missão cumprida, velho! Eu precisava ter tirado na cabeça! Entendi! Legal! Vamos fazer mais uma, então, galera! O que é isso aqui? Era um caminhão? Era um caminhão! Desculpa aí, velho! Foi sem querer! Eu não queria atropelar você! Estamos indo, de boa! Eu não queria atropelar você! Eu não queria atropelar você! Entendi! Você está atropelado! Você está atropelando! Eu estou tentando, Trevor! Estou tentando! Vamos lá, ok? Eu não vou atropelar você! Eu estou tentando! Eu sei, eu sei. Eu pensei que você disse que não ia me atirar. Eu pensei que você disse que ia encontrar Michael Townley. Há dois Michael Townleys vivendo em L.S. Uma é 83 e a outra é em Kindergarten. Eu pedi a professora para colocar ele no telefone para ser segura. Ela tentou chamar os policiais. Eu não sou um molestador, Trevor. Calma antes de me molestar, ok? Agora, tem alguma coisa mais? Eu olhei no telefone. Eu consegui encontrar um Michael Gassanta. A idade de casado com dois filhos. Qual é a sua esposa? Amanda? Amanda? Você é um genio, você moron. Vamos, vamos lá. Não você nunca me diz o que eu quero saber. Desculpa, Trevor. Rua, você pequeno. Sai daqui. Vamos lá. Vamos para Los Santos. Não você, eu e Wade. O que é eu? Você é o CEO da Filipe da Filipe da Filipe. Findá-nos um negócio para nós que nós podemos fazer um dinheiro. E tira-se a minha coisa. Vamos lá. Vamos. 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 Estou conduzindo. Você pode me derrubar se eu fico cansado. Estou brincando. Você pode me derrubar. Você tem que ir para o arroz? Hum... Então... Então nós estamos indo para Los Santos? Você tem que ir para o arroz? Oh, o que você tem? Arroz? Arroz? Rádio? Estamos tomando esse? Vamos lá. Onde estão as pessoas em Los Santos? É só meu coisinho lá, Floleg. Ele entrou com sua filha em algum lugar chamado Viscuita Beach. Então, ah... O que você está fazendo? A família é importante, Wade. Não é tão importante como o homem que te emprestou, te mentorou, e te entregou amfetamina este ano passado. Mas é importante. Nós temos que pagar esse coisinho a visitar. Eu não estou vendo ele há um tempo, Trevor. Tanto mais razão para entrar. Ok, ah... Isso pode ser noite, mas... Onde estamos passando no caminho? Porque, sabe... Eu estou meio frio aqui. Por que Deus! Outro trap para os mortos descendo em esta cidade. Olhando para os morrer. Talvez reencaram os mortos. Eu estava pensando que eu e você poderíamos pagar nossos respeitos. Trevor... Eu... Eu... Eu não acho que nós seríamos bem-nos lá. Eu quero dizer... O que você queria? Caraca, cara! Que chuva! Caraca, cara! Que chuva! Os garotos estão aqui. Os garotos estão aqui! Eles descebiram! Eles descebem! Os garotos estão levando. Por que vocês estão perdidos, irmãos? Nós vamos encontrar isso, mãe. Eu tenho vocês terem bombas, e você tem uma pistola com a coisa que faz o que está quieto. Sim, eu fiz eles. Gostei para esses pratos. Sit tight, meu amigo. Não se sente. Eu vou matar todo mundo que dê pra me matar, velho. Achei que era um cara que eu li, velho. Achei, velho. Caraca, velho. Do it for the brothers! We're ready for it this time! Let's get out of town, you assholes! O que você vai matar? O que você vai matar esse maldito? Eu não acredito. Caraca, velho. Tava de boa. Os caras começaram a vir. Tava quietinho, velho. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Fui, pessoal!